Fala galera, beleza? Vídeo novo se iniciando, tamo aí com mais um vídeo e hoje eu vou estar mostrando pra vocês a minha nova casa onde eu vim morar de... eu já morei aqui há uns tempos atrás, então tô voltando aqui novamente, morar aqui então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu vou tirar porque eu construí essa casa, mas daí eu tive que me mudar, então deixei ela abandonada, fechada ficou acho que 5 meses fechada, então tô voltando morar aqui, então tem que rebocar vou mostrar tudo pra vocês, então vamos acompanhar aí, que quero ideia de vocês também o que a gente pode fazer, o que não pode, então galera, aqui é essa frente da casa, tá? então eu tenho que terminar de rebocar, eu botei as grades lá, botei essa porta de... que eu acho maneiro, tá? então eu tenho que pintar, eu vou pintar a porta de branco, eu vou fazer um aqui nessa lateral aqui vai ser a garagem, então eu vou fazer um puxadinho pra trás, que a garagem vai interligar junto com uma área que vai ser aqui na parte da frente, então eu vou mostrar pra vocês lá a parte de trás onde vai ser o quarto do João, e eu tô pra talvez, mais pra frente, fazer mais um puxadinho onde vai ser o... tô pensando em fazer um estúdio, tá? galera, aqui tá uma bagunça, mas aqui vai ser aonde vai ser o quarto do João, tá? João vai ganhar um quarto aqui então galera, aqui daí vai ser o quartinho do João, e eu tô pensando, tô pensando ainda não tenho certeza se eu vou conseguir fazer, mas eu quero fazer um puxado maior aqui, ó fazer um estúdio de gravação, onde a gente vai poder fazer um cenário pra gente tá fazendo... como eu e o João, a gente tá pensando em abrir um canal de games então a gente vai poder tá gravando com mais conforto os jogos então, esse é o terreno, é um terreno... acho que 26 por 11, eu não sei quanto que é a medida mas tem ainda muita coisa pra fazer, então, com o tempo aí, o cara vai... deixa eu mexer, então eu tenho que terminar esse quarto, eu tenho que fazer a garagem, a área e rebocar tudo por fora por dentro ela tá toda finalizada, só menos aqui a parte do quarto do João caralho, caralho tá nisso, olhar pra câmera tá aí, ó, nossa, tá filmando, olha aqui no que que ele tava filmando, tanto de formiga eu não sei se deu pra pegar certinho, mas eu acho que deu pra pegar na hora da edição, vou ver vai também ver esse teu colar não, não, o que que é isso aqui, cara? eu marrei ali antes de querer tá, galera, então é isso aqui, ó isso aqui é o quarto, esse quadrado aqui vai ser o quarto do João aqui nós vamos puxar aqui, ó puxar aqui um pedacinho e fazer um estúdio, alguma coisa então eu vou mostrar pra vocês lá dentro já vou mostrar daqui a pouquinho o bujão tá aqui fora ainda então tem muita coisa que arrumar mas o bom que, tipo, aqui é meu eu vou fazendo com o tempo, né tem um terreninho aqui, um pedacinho que dá pra inventar alguma coisa aqui, ó, vai até aqui aqui é tudo terreno ó, tem uma casinha lá lá na frente tem outra, ali em cima tem outra então é um terreninho um lugarzinho mais afastado que dá pro cara quando estiver fazendo as gravações fazer uns barulhos, né dá pra nós fazer uns barulhos legais aí, galera, daí eu tive que deixar meu carro ali no vizinho por enquanto porque aqui, ó eu já tinha arrumado quando eu tava morando aqui mas eu acho que faz uns 5 meses que eu me mudei aí eu tive que voltar então a casa ficou realmente abandonada, tá ela ficou 5 meses total fechada não mexi em nada não fiz nada então aqui a chuva estragou bastante a entrada e meu carro tem a frente muito baixa então não tem nem condição de ele entrar aqui então, mas essa semana eu já vou tá arrumando botando, eu acho que uns tubos aqui, ó pra quando vim a chuva, a chuva não estragar a entrada tem que trocar aqui eu vou ter que arrumar esse barulho nossa, tem muita coisa pra fazer então fazer a frente, a a garagem, a a área nossa, tem serviço a dar com pau então eu vou mostrar pra vocês como é que ela é por dentro ó, galera, aqui é por dentro, tá aqui é a cozinha aqui é a sala o João, no caso, por enquanto, tá dormindo aqui, ó na sala eu guardo a roupa dele, ó cheio de coisa não vou mostrar a TV faz tá desde dezembro sem eu ligar tá, então tá aqui também abandonada então tá aqui, ó a sala a cozinha ali é o banheiro aí aqui é o o meu quarto daí eu não vou mostrar também então é isso tipo, por dentro ela tá já pronta, sabe tá forro, já tá piso, tudo bem certinho o problema é só eu terminar por fora, entendeu então vamos ver se vai descer tá aqui a cama do João vamos meter um um colchão um colchãozão em cima aqui, mais pra frente eu vou fazer um um talvez botar uma pedra de mármore e fazer aquela mesa aqui é, passa prato, sei lá como é que é esse chão ó, banheiro aqui é o meu quarto tá, cozinha geladeira aí aqui é a parte de trás aqui nessa parede aqui atrás da cozinha aqui vai ser o quarto do João vai ser nessa parede aqui acompanha os vídeos aí deixa o like inscreve no canal é espero que a gente consiga tá postando mais vídeo com mais frequência porque com essa mudança aí ficou um pouco mais complicado que a gente agora mora mais afastado do centro então pra gravar os vídeos não é tão simples assim mas a gente tá tentando fazer o máximo aí pra ter a frequência que o canal já tava tendo um dia sim um dia não no máximo aí ficar dois dias sem postar mas tentar postar pelo menos dois vídeos por semana então se inscreve aí no canal ativa as notificações que toda vez que a gente postar vídeo novo você vai receber a notificação é só clicar ali e assistir o vídeo beleza? valeu falou não Tchau, tchau.